Fala, Nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas. Bom, Bahia empatou com vitória da Bahia, tá? De uma forma vergonhosa, muito feio. O contexto todo favorável para o Bahia e o Bahia, infelizmente, não conseguiu jogar bola. Mais uma partida que o Bahia não consegue jogar bola, tá bom? E terminou com empate. Se complica na Copa do Nordeste. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês aqui a classificação. E realmente ficou em um estado muito complicado para o Bahia, tá bom? Bom, vou falar rapidamente sobre o que eu vi do jogo. Eu estava lá na Fonte Nova e trazer aqui para vocês. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas me diga uma coisa, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para poder ficar sabendo dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele velho favorzinho, deixa o like no vídeo. Para que o YouTube distribua esse conteúdo para todos os Tricolores espalhados por esse mandão aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui falando sempre do nosso Bahia. E o vídeo de agora, além de falar um pouco do Bavi. Eu vou trazer aqui dois gols que o Bahia tomou. Gols muito parecidos, tá? E isso é algo também que eu vou falar com vocês aqui nesse breve vídeo sobre o nosso Bahia. Sobre esse resultado ruim. O Bahia, a partir de hoje, tinha tudo, tudo para poder o Bahia ganhar. O contexto todo favorável, tá? Vejam bem. O Vitória vinha de uma eliminação no Campeonato Baiano. O Vitória vinha de uma eliminação na Copa do Brasil. E o Vitória hoje ia pegar o seu maior rival, tradicionalmente falando, fora de casa, com torcida única para o Bahia. Você quer contexto melhor do que esse? O Bahia vinha de um 4x1 dado na Jacuipense e classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Ou seja, tudo a favor do Bahia. Torcida compareceu, mais de 40 mil pessoas no estádio, torcedor motivado, alegre, começou o jogo fervendo. Mas o Bahia começou o jogo desligado. Incrivelmente, o Bahia começou o jogo desligado. Não dá para entender como que os jogadores não conseguiram se contaminar, da melhor forma falando, com aquele ambiente que estava lá na Fonte Nova. Como os jogadores não conseguiram. Não sei. Não sei como explicar isso aí. Fato é que o Bahia começou o jogo mal. Não começou o jogo com tudo. Eu esperava o Bahia nos primeiros 10 minutos, indo para cima do Vitória com tudo, amassando, jogando pela direita, jogando pela esquerda, fazendo tabelas, finalizando, pressionando o Vitória no seu campo de defesa. Mas eu vi um Bahia no início do jogo meio que desligado, meio que, sabe, não dá nem para explicar. E o Vitória se aproveitou. O Vitória se aproveitou de uma falha que é constante na defesa do Bahia. Inclusive, algo que, com certeza, os treinadores já estudaram e vão continuar utilizando isso, se o treinador Renato Paiva não tomar cuidado e não rever um pouquinho os conceitos dele. Essa tal, dessa linha alta na defesa do Bahia. Nada contra jogar com linha alta. Pelo contrário. Eu gosto do time que joga ofensivo, do time que joga para frente. Mas a pergunta é, tem jogadores de qualidade para fazerem essa função? O Bahia tem jogadores no elenco para desempenharem o que Renato Paiva quer? O time do Bahia é um time encaixado ao ponto de jogar dessa forma, já sabendo a hora de subir a linha, a hora de descer um pouco mais a linha? Não, não tem. O Bahia não tem. O Bahia é um time em formação ainda. Tanto que o Bahia já mudou a dupla de zaga, já mudou a lateral, já mudou vários times. A gente hoje não tem uma definição exata de quem são os titulares no time do Bahia. O Bahia começou a temporada com o Canlu e com o Raul Gustavo na defesa. Hoje o Bahia já tem Gabriel Xavier e Marcos Vitor, por exemplo. Então, assim, não dá para se expor tanto em um time que está em formação, tá? Eu vou trazer para a gente aqui agora, vou trazer para vocês as estatísticas do jogo e daqui a pouco eu vou trazer os dois lances que eu deixei separados aqui para vocês para poder a gente falar sobre isso aí, tá? Não, não é aqui. Desculpa. Deixa eu consertar aqui. Os dois lances que eu trouxe. E vocês vão entender do que é que eu estou falando dessa tal, dessa linha alta. Mas antes, bora ver aqui as estatísticas do jogo, tá? Aqui, ó. O Bahia finalizou 14 vezes. Dessas 14 vezes, 5 no gols e 9 para fora. O Vitória finalizou 11 vezes. Dessas 11, 4 foram no gols e 7 para fora. A gente pode ver pelos números aqui. Ataques perigosos do Bahia, bem mais do que o Vitória. Posse de bola, bem mais. Porém, mesmo com poucos ataques perigosos e poucas postas de bola, o Bahia estava dando oportunidade ao Vitória para finalizar. Tanto que a finalização não foi muito diferente. 14 contra 11. Pela superioridade que a gente vê aqui nos números, era para o Bahia ter finalizado bem mais e o Vitória bem menos. Sinal que alguma coisa está errada na defesa do Bahia. E a gente sabe que está errado. Tanto que o Bahia toma gol em todos os jogos, tá? E aí falando de tomar gols em todos os jogos, eu vou trazer para vocês aqui dois lances do jogo Bahia e Vitória. O gol que o Bahia tomou hoje contra o Vitória. E o gol que o Bahia tomou contra o Fortaleza. E os senhores e as senhoras vão ver que são muito parecidos, tá? Vocês vão entender do que é que eu estou falando dessa tal, dessa linha alta. Calma aí. Vamos aqui, ó. Deixa eu dar um pause. Preste atenção. Da onde a jogada começa. Olhe onde está a linha de defesa do Bahia. E olhe como o Bahia vai tomar o gol. E vocês vão observar que são idênticos. Assistam comigo. Olha lá. Vê se não parece igual ao Zingudo do Fortaleza. Olha agora aí, ó. Olha para isso. Está aí. Novamente. Novamente. Para vocês assistirem. Vamos lá. Está aí. Gols parecidos. Gols. Gols parecidos. Linha de defesa do Bahia alta e muito mal posicionada. E vocês podem observar que tem um buraco entre os dois defensores. E justamente essa é a área que é atacada pelos adversários. Os adversários já entenderam qual é a fragilidade do Bahia e estão explorando isso aí e vão continuar explorando. É preciso que o treinador Renato Paiva, junto com a comissão de futebol do Bahia, comecem a rever. Esses jogadores têm qualidade para poder desempenhar essa função? Não. Definitivamente não. O Bahia precisa de, no mínimo, umas seis contratações para esse time aí para o Campeonato Brasileiro. Meus amigos, minhas amigas, vejam bem. Estamos jogando o Campeonato Baiano Copa do Nordeste. Brasileirão, próximo mês. Está pertinho. E aí? Baiano e Copa do Nordeste, o Bahia vem tomando gol em todos os jogos. Todos os jogos. Fora que está jogando mal. O prognóstico para o Campeonato Brasileiro, desse jeito que está hoje, não é bom. O Grupo City, a gente sabe que eles estão observando, continuam acreditando no projeto, mas... Bora tentar acelerar um pouco mais isso aí. Esses reforços precisam chegar e precisam chegar reforços para jogarem. Jogadores com status para titular. Não dá mais para continuar fazendo apostas. Jogadores que não deram certo na Europa, que estavam no banco de reservas na Europa ou de algum clube e vir para o Bahia. A gente precisa de jogadores titulares. Precisa tirar jogadores titulares de outros clubes e trazer aqui para o Bahia para reforçar o elenco. Se realmente é isso que eles querem reforçar o elenco. Bom, galera, finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E finalizando aqui, o Bahia hoje é o sétimo colocado do seu grupo. O Bahia está a cinco pontos do quarto colocado. A cinco pontos do quarto colocado. O quarto colocado tem um jogo a mais do que o Bahia. É o Náutico. A gente tem que torcer para o Náutico perder as duas partidas e o Bahia vencer as suas duas partidas. E o Bahia, pela Copa do Nordeste, vai pegar o Fluminense do Piauí e o CRB. Tá bom? Bom, agora sim, finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Se você é Bahia, se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.